Fala rapaziada, beleza? Aqui que fala aliás, tô aqui mano, novamente no Panda Skins, vocês já sabem, sorteio todos esses 3 vídeos aí que eu tô gravando pra eles E galera, pra participar, hashtag Panda Skins, aliás, se comenta qualquer coisa pro YouTube não cancelar seu comentário como spam, fechou? Pra participar do sorteio desse vídeo. Lembrando rapaziada, se você não tava no primeiro vídeo, corre lá pra você participar também A primeira skin do primeiro vídeo foi essa M4 aqui que eu troquei por essa, quer dizer, eu troquei essa M4 por essa A segunda vai ser a WP e a terceira do terceiro vídeo, próximo, vai ser essa K Então pra você participar é muito fácil rapaziada, basta entrar aqui no vídeo, comentar na descrição e utilizar esses cupons que eu deixo aqui no promo skins de graça pra vocês Mano, basta pegar aqui embaixo na descrição do vídeo, colocar aqui e abrir essas caixas de graça, de graça rapaziada, lembrando, de graça Todo vídeo vai ter duas chances pra você ganhar qualquer coisa que tiver aqui, ó Você pode ganhar até mil maçãs, que você pode abrir 10 caixas aí de graça e ganhar as skins Ou você pode tirar qualquer coisa, bônus também, 20% de bônus, 100% de XP, pode ganhar qualquer coisa aqui Beleza rapaziada? Entrou aqui no site logo com o seu Steam e vem aqui em bônus, depois que você clicar em aqui em bônus, você vai em promo skin, fechou? Vem aqui, dá um ok, ele vai carregar, liberou, pronto Aqui rapaziada, você escolhe qualquer uma dessas caixas que tem aqui, mostrando E conta com a sorte pra não aparecer qualquer coisa, vou escolher essa primeira aqui Ha, ganhei 500 maçãs rapaziada 500 mano, vamos tentar novamente rapaziada Ah, mostrou aqui que eu tenho um limite por dia rapaziada, que deu de 3 códigos Eu tô gravando esse vídeo tudo no mesmo dia Mas é só você colocar esse código aqui, abrir e escolher Beleza? Aqui no Apple, por exemplo aqui no Apple, como eu ganhei muitas maçãs Ali eu tenho 200, depois eu só vou pegar ali o bônus Vou, deixa eu ver, vou abrir essa 2 de 100 aqui pra vocês Posso ganhar até uma navaja de graça rapaziada Mano, já pensou isso? Ó, a navaja tá no meio, para a navaja Navaja, que agonia Tá no meio, navaja Mano, que que é isso, véi? Que que é isso, véi? Mano, rapaziada, se você olhar lá em cima, eu tô com 625 Atualizou minhas maçãs que eu ganhei no Promeskins E mano, acabei de ganhar uma navaja do Promeski de graça De graça Mano, eu não tô acreditando rapaziada Não tô acreditando Vou abrir novamente mais uma dessa Já não vou ganhar a faca, que já atualiza as skins que eu posso ganhar Ganhar, ganhar uma dual Acontece, fazer o que? Tem a conta premium aqui no site Onde você ganha, ó Por exemplo, você ganha 100 maçãs por dia Entendeu? Você ganha um desconto bem maior do que as outras pessoas Você ganha 11 em vez de 5% E você tem o Promocode todos os dias Entendeu? Que você pode vir aqui e pedir Beleza? Tem os sorteios aqui do próprio site Além do vídeo Que é um sorteio meu Com o site Com o Panoskins Tem um sorteio aqui do Panoskins Basta você clicar, por exemplo, aqui Nesse sorteio aqui da AK E aqui embaixo mostra as condições Você tem que ter pelo menos 10 dólares e 76 centos De dólares Do dia 22 pra frente Pra frente Então você teria que depositar 10 dólares Depositando 10 dólares aqui no site Utilizando o cupom ARTS Você ganha 5% de desconto E você pode participar de graça Basta clicar aqui e pronto Tô participando Fechou? Então vamos ver aqui Skindice Vamos começar no Skindice hoje? Tem esses insins aqui do último vídeo Se vocês não viram Vou começar com esse daqui Mano, aqui eu não tenho muita sorte Vamos colocar Duas vezes aqui Nossa, mano Será, rapaziada? Vou colocar acima de 51 Vamos ver se vai dar sorte, rapaziada 6, 3, 1 Ai, caramba Eu achei que já ia vir, rapaziada Lembrando, galera Esse Skindice dá muita maçã, mano Se você perceber aqui Tá me dando 842 maçãs, mano Vou colocar Deixa eu 1.9 e vou colocar aí em cima Vamos colocar, vamos ver A gente tem 50% de chance De dar bom Deu Já conseguimos Vou tentar aqui 4 vezes Vou colocar aí em cima de novo Vamos ver Ai Agora eu vou colocar Menos Certo Vamos lá, rapaziada Lembrando Tô com 500 Tô com 1.300 maçãs O Skindice é muito bom Por causa disso Tem o Miner também Deixa eu ver O Miner eu vou queimar Essas duas skins aqui no Miner Com 5 Com 10 bombas 10 bombas é muito Com 5 É, vamos lá Tomara que não dê Bonto Bananinha Consegui já 21 dólares Ai, ai, ai Bananinha Ai que bananinha Ai, caramba Tava aqui As 5 bombas Beleza Não deu bom Então vamos lá Abrir skins, mano Tô com 500 dólares Aqui no site Vamos lá Vamos abrir uma Fire dessa Vamos abrir Vou ficar com 321 Vamos ver o que vai dar Aqui nessa Fire AWP Olha Caramba De Lory Rapaziada Meu Deus Vai dar Lory Nossa Senhora Tá bom Rapaziada Peraí Quanto foi? É, quase deu Profit Quase deu Profit Tá bom Muito bom Muito bom Vamos abrir uma Panda Aqui Vai dar Gucci Deu a Gucci Deu a Luva Profitaço Rapaziada 180 Uma caixa de 100 Mano Essa caixa tá boa Vou abrir Vou abrir mais duas dela Vamos ver Vamos ver Não deu bom Não deu bom Vamos abrir Caixas pequenas 10 aqui Inger Dá pra abrir 10 dela? Dá É uma Luva Temos 10 chances De ganhar uma Luva Rapaziada Ó Nossa É muita caixa Nossa Quase deu uma Classic aqui Tá indo pra Ai Ela podia passar Velho Nossa Quase deu uma Luva E uma Navagem Rapaziada Do céu Mano Ponta Ponta Deu quanto aqui Total? 10 daria 100 dólares Deu 61 Não deu tão bom não Vamos adicionar no contrato Rapaziada Vamos adicionar no contrato Vamos ver o que vai dar bom Aqui nesse contrato Será que Opa 10 itens Um contrato de 61 Eu posso ganhar um item De 15 dólares Até 247 Mano A sorte tem que estar com nós Rapaziada Contratindo o Panda Pegando meus skins Me dá uma coisa boa Tá bom rapaziada Deu um skin Foi 61 Eu ganhei 200 e uma maçã Vocês tem que prestar atenção Nisso também Eu ganhei skin de 46 dólares Praticamente perdi Uns 12 a 15 dólares aí Mas ganhei 201 maçãs Vamos lá pras maçãs Bônus Apple Mano Mano Tô com 4 mil maçãs Já dá pra abrir uma caixa De 2,500 Mano O que que vem na caixa De 2,500 Nossa Vem uma paracord knife E vem uma gota knife Ultra violeta Mano Vamos tentar rapaziada Nossa senhora Ai 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 Deu M4 Não nó Dá esse M4 Não nó pra mim M4 Quase 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 Mano Vamos fazer o seguinte rapaziada Vamos tentar essa de mil Mano Ai meu deus Não veio a guti Rapaziada Infelizmente Mas Veio Tá bom Tá bom E rapaziada Aqui tem as recompensas por level Quando você abre muitas caixas Faz muito profit Vai subindo o seu level Aqui no site Eles te dão recompensa Em skins Então você vem aqui ó Tem o level 1 2 3 4 Então ó Até o level 3 Eu já peguei as minhas skins Aqui eu vou abrir ó Open Open E open E aqui eu preciso upar pro level 8 Agora eu tô no level 7 Preciso upar pro level 8 Pra poder Abrir essas caixas aqui E garantir essa skin Essa skin aqui é garantida Só de você chegar aqui no level Então tem muitos levels aqui ó Level 15 já começa a ser faca rapaziada Subiu pro level 15 Você já garante uma faca dessa ó Eu garanto aqui a Gucci Knife Navaja Gucci A WP Grafite Uma Baioneta Carambit level 20 Level 21 Uma M9 Uma WP The Prince Level 22 E assim você vai Mostrar aqui também a loja pra vocês E a loja de muita Muita página aqui pra vocês Também se vocês quiserem trocar Suas skins né Ou comprar Suas skins Basta vocês virem aqui Mano tem muita skin aqui galera Muita skin Ah quer depositar pra comprar Alguma skin aqui do site Também pode Não esquece de utilizar O link da descrição Pra não cair nenhum site scan E o cupom ARTS Fechou? Aí rapaziada Tô aqui na minha Steam Já chegou a K aqui Pra um sorteio de um vídeo Responder Vou responder aqui a proposta Pra vocês verem Conferir né Essa skin mesmo Que a gente tirou Ela mesmo A K Neona Revolution Confirmar Deixa eu aceitar ela aqui agora Tá ela aí Uma K de 132 reais Pro sorteio Fechou rapaziada Então basta comentar Hashtag Pandaskins Aleartes E comenta mais alguma coisa Pra o Youtube não cancelar Seu comentário como spam Fechou? Pra você participar do sorteio Beleza rapaziada Só esperar 7 dias Que eu vou tá sorteando Lá no meu Instagram Beleza? O Instagram tá esse aí Aparecendo na tela Pra vocês E é nóis rapaziada Curtiu o vídeo Não perde a oportunidade De tentar aprofitar E ganhar skins aqui De graça aqui no site Fechou? Mano tamo junto Não esquece de depositar Qualquer coisa Se você curtiu o site Vai ajudar muito o canal E a trazer mais sorteios Pra vocês Beleza? Tamo junto galera Valeu Falou Fui